Com o SB do pedido do Eduviano. Grupo SBF, né, Centauro, esse ticker realmente é uma das maiores críticas que se tem dentro de um papel, né, às vezes o nome pode estragar até o desejo para as pessoas operarem, que não é um nome bem fácil de guardar, tá. Ele vem trabalhando dentro dessa triangulação, dentro desse achatamento pelo semanal, tá. Um calacrado, lógico, uma volatilidade alta, tá, e agora ele vem estreitando um pouco mais, tá. A gente pode já ver uma possível condição de ele tentar aqui novamente se segurar nessa faixa dos 2047 e tentar ficar trabalhando dentro desse espectro, tá. Infelizmente são movimentos de volatilidade. O setor como um todo de varejo, ele está trabalhando momentos de volatilidade, tá. Eles sentiram um forte impacto com o e-commerce, principalmente com a chegada do Mercado Livre, com a Amazon. Então eles vão ter que se reinventar e se reestruturar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.